O ato de negociar está presente em nosso cotidiano e é amplamente observado nas relações comerciais e sociais. A negociação assertiva é o encontro de duas ou mais partes interessadas em algo comum, onde todas têm o objetivo de proporcionar a si mesmas o melhor valor e sem quaisquer perdas para nenhuma delas. Buscar conciliação e ganhos mútuos são habilidades que buscamos transmitir em nosso treinamento de negociação. Consulte a Expert. A Expert contrata para início imediato, analista de cobrança, assistente de marketing, coordenador administrativo, desenvolvedor web, preparador de injetora, representante de vendas interno, supervisor de produção e vendedor externo. Os interessados deverão comparecer na Expert com currículo na Avenida Francisco do Isério 1731, Telefone 193731 8400. Cadastre o seu currículo e confira outras oportunidades no site expertconsultoria.com.br.